Muitos maranhenses passaram os últimos 50 anos invisíveis aos olhos do governo. Mas isso começou a mudar com os programas sociais de Flávio. Tem saúde chegando onde ninguém chegava. Tem comida no prato por apenas R$ 2,00. Tem ajuda para morar com mais dignidade. E mais de 10 mil famílias têm água em casa pela primeira vez. Você não tem noção de chegar em casa, ligar a torneira e ver água. Nós temos que botar ele lá de novo. Muitos maranhenses passaram.